Gente, olha só, após paralisação, cobradores e motoristas retornam aí aos poucos. A decisão de paralisar as atividades foi tomada segunda-feira. Ô, na verdade, segunda-feira teve um embrólio aí da classe, né, de paralisar, para ter sido segunda-feira, né? Ah, entendi. E pelo desacordo da parte dos empresários e prefeitura, com a categoria aí, parece que vai paralisar mesmo, né, Tony Silva? Tudo indica, né? Hoje foi só um alerta, mas poderá vir uma greve geral. Gente, hoje foi só um alerta, mas poderá vir aí uma greve geral. O Tony Silva traz mais detalhes aqui nessa lente 23.1. Quem espalha para geral é o Fabrício Farofa, Rafael. Rafael, vai, 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 vai. Esta é a situação de momento da Avenida Frei Serafim, no centro da capital piauiense, por conta da paralisação dos ônibus do sistema de transporte coletivo da capital. Como você pode observar, ao longo da via, há uma fila, há uma fila grandiosa aqui de ônibus. Em alguns lugares, a fila chega a ser dupla e isto certamente dificulta o tráfego de veículos aqui no sentido centro, né? No sentido centro, na Avenida Frei Serafim. Certamente, não só este ponto de estrangulamento. Há outros pontos de concentração também, inclusive com informações da Praça Saraiva e a Praça da Bandeira. Também há outros pontos de concentração e isto certamente aumenta o caos, tanto para os passageiros que aguardam pela volta do sistema de transporte coletivo da capital, como para os motoristas que também têm dificuldade no trânsito. Realmente que essa paralisação está difícil, né? Para trafegar no centro de Teresina. Está complicado. Os ônibus paralisando certamente paralisam a cidade. A cidade toda, toda paralisa. Certamente. Falta de compreensão de todos, né? Eu que tenho horário a cumprir no trabalho, só estou chegando atrasada por conta disso. Nesse momento, a gente observa os trabalhadores retomando o transporte. Acabou a paralisação? Acabou. Vamos agora voltar a rota aqui devagarzinho. Este movimento pode evoluir para uma greve? Pode ser que sim, se não houver acordo, viu? Se não houver acordo, essa paralisação pode se transformar numa greve. Só que é mesmo que eles assinem a convenção da gente. A gente tem direito nos benefícios da gente, adquirido há mais de dez anos, como o plano de saúde, o TIC. Isso daí é o que nós estamos exigindo hoje, é isso. A paralisação intensa aqui do centro de Teresina, que pode estar chegando ao final ou não. É o que nós ouvimos aqui de alguns dos trabalhadores.